Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Hollywood Max. Tô sumido, né? Vim falar pra vocês hoje um pouco de Chicago Fire. Tô colocando aqui a novelinha que eu tô assistindo agora, Erkai, né? Pra vocês aqui, pro canal não ficar parado, mas eu não esqueci da nossa série favorita, não. Chicago Fire. Hoje eu trouxe pra vocês algumas curiosidades de Chicago Fire, que eu sei que a maioria de vocês já sabe, porque é muito fã da série, já sabe tudo isso. Pra aqueles que ainda não sabem, eu trouxe aqui, então, essas curiosidades. Então, bora pro nosso vídeo de hoje. Curiosidades de Chicago Fire. Chicago Fire. Heróis contra o fogo. Gente, a primeira curiosidade de Chicago Fire é aquele quartel 51, né? Que é aquela onde eles fazem todas as gravações. e a gente vê tudo acontecer. A história ali da nossa galera, dos nossos bombeiros favoritos ali no quartel 51. O quartel 51, como eu já disse aqui em alguns vídeos, ele existe. Ele tá lá certinho, localizado, em Chicago, né? Então, ele existe. E também o quartel 51, ele virou hoje um ponto turístico. Vocês sabiam, é? Muita gente vai a Chicago e visita o quartel 51. Só que na vida real ele é estação 18. E todos os dias acontece uma média de 22 cenas de Chicago Fire lá no quartel 51, lá na estação 18. E muitas pessoas que vão a Chicago, geralmente, acabam encontrando o elenco de Chicago Fire lá no quartel 51. E outra curiosidade também sobre o quartel 51 é ali as cenas da cozinha. A maioria das cenas que eles gravam na cozinha, aquele monte de comida, eles gravam no próprio quartel 51. E algumas eles gravam no estúdio. Mas a grande maioria eles gravam dentro do quartel 51. Então, essa é a primeira curiosidade de Chicago Fire, para quem ainda não sabia. Outra curiosidade de Chicago Fire é aqueles acidentes que eles programam. Tudo é programado, tudo é ali feito pela equipe cenográfica, muito bem bolado, né? Cada acidente bem realista, mas é tudo de mentira. Mas aconteceu um fato em 2012 muito interessante. Não sei se vocês sabem. Uma TV anunciou um acidente aéreo como sendo um acidente real. Só que quando eles foram perceber, era uma cena de Chicago Fire. A TV entrou no ar ao vivo, anunciando ali que havia acontecido um acidente. E depois eles foram descobrir que se tratava de uma gravação de um episódio de Chicago Fire, em que o avião tinha caído. Então, os acidentes, para vocês terem uma ideia, são tão reais que até enganaram uma TV local, né? Então, fica essa curiosidade para vocês que ainda não sabiam. Outra curiosidade de Chicago Fire, gente, é se vocês sabiam que todo título que vem em cada episódio é uma fala de um personagem? Em determinado momento ali do episódio, você vai ver o personagem, um deles, dizer o título do episódio. Então, isso é uma particularidade que os roteiristas sempre fizeram de Chicago Fire, desde o episódio 1 até agora, né? A temporada 12 nós estamos indo aí. Então, cada vez que o título do episódio, você vai olhar, existe ali a fala de um personagem. Eu lembro muito, como foi o casamento da Estélia Severide, que o título era A Magnífica Cidade de Chicago. E aí, na hora do casamento, a pessoa que estava realizando falou esse título. Então, eu fui aí que eu fui perceber realmente que cada título de Chicago Fire está dentro do roteiro de algum dos personagens daquele episódio. Interessante, né? Outra curiosidade de Chicago Fire, e essa vocês também devem saber. Chicago Fire é considerada a maior série de bombeiro do mundo. É considerada aí a série de maior durabilidade que fala da profissão de bombeiro e com mais eficiência e que aprofunda o assunto ali dentro da profissão de bombeiro. E também foi a pioneira, né? Se a gente for parar para pensar, até então não existia essas outras. As outras vieram depois, mas a primeira foi Chicago Fire. Depois veio Station Nighting, depois veio 9-1-1, veio Lone Star e agora, esse ano, 2023, veio aquela Fire Encounter. Então, está sempre surgindo novas versões, mas a pioneira que despontou para o sucesso com a profissão de bombeiro foi Chicago Fire. Outra grande curiosidade dessa série que nós amamos, né? É que, gente, o elenco, nem todos moram na cidade de Chicago, mas quando estão gravando a temporada, todos residem na cidade de Chicago. E eles costumam sair, os atores, para se divertir em pontos turísticos, em bares, pizzarias e passear de moto. Se você vai à cidade de Chicago, corre o risco de você encontrar um dos seus ídolos favoritos andando ali pela rua. Você encontra ali a Miranda Raimel, já pensou? Você encontra o Teron Kahn, né? É, eles são sempre muito simpáticos, aí você aproveita e tira uma foto, um videozinho e traz para mostrar para a gente aqui do canal, tá bom? Então, eles sempre estão ali na cidade de Chicago, eles residem, muitos não moram, mas quando na época das gravações, como está acontecendo agora na temporada 12, eles ficam todos morando, residindo ali na cidade de Chicago, ok? Fica essa curiosidade também para vocês. Outra grande curiosidade, também vocês já sabem, eu já falei aqui, eu já falei tanto de Chicago Fire, que a maioria, que é difícil ter um video aqui que não tem um assunto de Chicago Fire aqui no nosso canal, né? Porque a gente ama, vocês sabem, eu amo Chicago Fire. Esse canal foi criado para a gente falar de Chicago Fire, igual estou colocando outros assuntos, mas porque não está, a nossa série está parada, né? Mas eu sempre, a gente sempre está focado em Chicago. O elenco, muitos do elenco são bombeiros na vida real, até tem um que é bem famoso, né? Que é o Ferrari, né? O que faz o Tony, então ele é o mais famoso. Mas tem gente do elenco de apoio que são todos bombeiros e trabalham na cidade de Chicago e participam da série desde o início. Agora, os atores, tem uma outra curiosidade com relação aos atores de Chicago Fire. Todos tiveram que passar por um curso de treinamento na academia de bombeiro para começar a filmar a série. Isso foi o que os roteiristas fizeram para que eles se familiarizassem com a profissão e dessem uma maior realidade nas cenas. E deu certo, né? Porque a gente dá a impressão realmente que está ali assistindo um resgate real. São impressionantes todos os resgates que o Quartel 51 faz. Isso é devido a esse treinamento que foi dado a esses atores que praticamente se formaram como bombeiro ali na academia de bombeiro de Chicago para gravar a série. Então, essa é uma curiosidade que muita gente, às vezes, não sabia, né? Gente, essas são algumas das curiosidades que nós temos sobre Chicago Fire. Sabendo de outros, eu sempre estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Olha, a gente está sem vídeo, quase não trazendo vídeo de Chicago Fire, porque está sem informações. Mas assim que nossa série retornar no dia 17 de janeiro, a gente volta com tudo. Enquanto isso, vocês vão curtindo aí. Erkai, eu vou colocando para vocês Erkai, tá? Para vocês curtirem aí. É uma série muito boa. Eu estou adorando, eu estou assistindo. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Mesmo que não goste, deixa um likezinho lá. Para o Max, né? Para ir para outros fãs, tá bom? E, gente, me adiciona lá no Instagram, porque a gente precisa ter um novo, né? A gente, eu fico preocupado que, de repente, um dia aconteça uma coisa com o nosso canal aqui e a gente ficar sem poder passar para vocês as informações de Chicago Fire. Por isso, quem puder, adiciona a gente no Instagram, tá bom? Também, porque a gente tem uma nova comunicação, caso a gente aconteça alguma coisa. Porque é muito frágil o canal, né? O YouTube, sei lá, o YouTube pode um dia bloquear o nosso canal, ou excluir, não sei, fazer qualquer coisa. Ou acontecer alguma coisa e a gente ficar sem comunicação. Eu deixei para falar isso aqui por hoje, porque quem está aqui até agora, realmente, é a galera que curte o canal e quer saber informações de Chicago Fire. Então, eu tenho essa preocupação. Se um dia, nossa, já pensou? Dá uma pane aqui e some o canal? E o que eu faço? O que eu vou fazer com a galera que gosta de saber as informações de Chicago? Então, não deixe de adicionar lá no Instagram, não, para a gente ter uma nova comunidade lá também. Tá bom, gente? Forte abraço. Muito obrigado por você estar sempre aqui comigo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Curiosidades de Chicago Fire. Tchau.